A Operação Pirâmides, encalhada pelas Polícias Civil e Militar no Rio Grande do Norte, prendeu várias pessoas, drogas apreendidas, armas, objetos, provavelmente de furto. E essa operação contou com várias alegacias do interior do estado pela capital. Doutora Mariana, a senhora podia explicar para a gente, a imprensa presente, como começou e o resultado dessa operação? Bom, bom dia para todos. A Operação Pirâmides começou, na verdade, com o nosso alto índice de homicídios, roubo, furto. E a população caicóense necessitando que a polícia agisse para poder debelar o crime e, consequentemente, restabelecer a paz social. Juntamente com a iniciativa da Delegacia Municipal de Caicó, nós tivemos o apoio do Dr. Cleiton, Dr. Lenival, Dr. Sheila, Dr. Dani, Elie Filgueiras. E o nosso objetivo era esse, era mostrar à população de Caicó que nós estamos aqui para fazer o nosso trabalho, um trabalho bem feito e um trabalho que é o quê? Manter a paz, a paz na sociedade e mostrar aos meliantes que não adianta ser audacioso, que a gente vai combater e o combate começou agora. Basicamente, a iniciativa da gente foi com esse viés. Quantas pessoas presas, doutora? Nós temos seis flagrantes, no entanto, presos são três, quatro, cinco, seis, eu acho que eu tenho seis presos. Tenho um preso, um aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis presos. Há muito tempo já vinha monitorando essa quadrilha aqui na cidade de Caicó, a polícia civil? Sim, a polícia civil já vem monitorando há algum tempo e o monitoramento não acabou. Apenas aqui, como eu já disse, reitero, é só o início de tudo. E baseado nesse monitoramento, juntamente com o apoio de Natal, que veio para dar nessa assistência, que foi essencial para deflagrar o início dessa operação, tive o apoio também da polícia militar, não só de Caicó, mas como de Jucurutu, com raios novos, parelhas. Então, foi importantíssimo para a gente agregar polícia civil e militar e começar um trabalho que, graças a Deus, começou com o pé direito. Doutora, se fala em quadrilha, é um grupo só, são vários grupos atuando na cidade. A gente percebe que tem material que provavelmente foi produto de furto de uma loja aqui de Caicó, é isso? Aparentemente, sim, mas está sendo averiguado ainda. Vamos ainda também chamar vítimas para fazer reconhecimento dos produtos que estão aqui e que estão também na ANEA e na DEAN. Quadrilha, organização criminosa, crime organizado, está sobre investigação, sim. Um único grupo, possivelmente não, mas são coisas que estão sendo feitas em investigação e para toda boa investigação a gente precisa compartimentar ideias e não colocar ainda na mesa o que está acontecendo. Doutora, um tal de Neymar preso, que é de Caissara do Norte, ele teria sido responsável por alvejar uma viatura da polícia ontem na zona oeste de Caicó? Existem indícios, não existe certeza ainda sobre se foi ele que alvejou ou não. Indícios, sim. Como existem muitos outros indícios com esses indivíduos que foram presos aqui na delegacia que ainda vão ser averiguados. Doutora, a maioria desses presos hoje são menores de idade, maiores? Do dia de hoje, da manhã de hoje, eu não vou ter nenhum menor. Todos são maiores. Apesar de ter sido, sim, cumprido mandados em casos de menores. Nós tivemos cumprimento em casos de menores e casos de maiores. Doutora, foram várias delegacias envolvidas aí. Dei, você poderia relatar quais as delegacias envolvidas? De início com a investigação, a gente está aqui em delegacia municipal de Caicó. O plantão, as quatro equipes de plantão também estão ajudando. Delegacia especializada da mulher, delegacia do menor infrator, delegacia regional de Caicó, delegacia de Santana dos Matos. Todos estavam juntos na investigação. Quanto ao grupo de apoio, nós temos Deicó, Defu, Denarque, Deprove, De Atu, Deprema, da Polícia Civil. E nós temos um vasto contingente também da Polícia Militar. Esse material aí, doutora, vai ser feito o quê? Quanto ao material, a gente vai começar a entrar em contato com as vítimas. Inclusive, já teve vítima que veio aqui para ver se fazer reconhecimento. E vamos tentar fazer reconhecimento. E quem reconhecer e comprovar, a nossa ideia é devolver. Doutora, a senhora chegou agora há pouco conversando com um médico. Recentemente foi furtado em sua residência, casa invadida. Muita joia levada. Alguma coisa, alguma possibilidade do envolvimento desse grupo no roubo à casa do médico? Sim. Mas, infelizmente, ele não reconheceu nada que estava aqui por enquanto. Ainda existe algum material nas outras delegacias que a gente ainda vai chamá-lo novamente para ver se ele reconhece. Esses presos serão levados agora para penitenciários, estadual de Séridó? Sim. Assim que terminar os flagrantes, que a gente executar tudo, vão ser todos para o Pereirão. Está tendo dificuldade quanto ao ITEP? Não tem médico lá? Tem. O problema já está contornado e tem médico sim. e está dando assistência devido a gente. Outras cidades da região deverão também desencadear essa operação, dentro de breve, nos próximos meses? Sim, com certeza. A Polícia Civil sempre está desencadeando operações e mostrando resultados. E vão ser desencadeadas tantas outras operações no decorrer desse ano. Agora, a gente apenas começou, inaugurou o ano. Tantas outras virão. As pessoas presas têm relação com homicídios aqui na cidade, por exemplo? Possivelmente, para a gente estar sobre investigação ainda. Foram vários bairros aqui da cidade de Caicó, essas pessoas que foram presas hoje? Sim. Foram vários bairros de Caicó, João XXIII, Paulo VI, Maria Rufino, que é o nosso grande problema. E vamos continuar ainda. Um detalhe dessa operação, pirâmide aqui em Caicó, com várias pessoas presas. E ainda, vários material, aprendido. Farto material, produto de furto. Com imagens de Ilmo Gomes, de Caicó, Cardoso Silva, para o RN Urgente.